Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 1 do nosso curso de Introdução ao Pensamento Antigo, onde, nesse curso, iremos ver tudo sobre a filosofia antiga. No nosso primeiro curso, aqui no NACARME, a gente viu tudo sobre a introdução à filosofia, os principais temas, o que tudo é de uma maneira muito geral. Já agora, nesse segundo curso, a gente vai ver um pouco mais específico sobre a filosofia antiga. Tudo o que culminou ao desenvolvimento da filosofia antiga, os principais pensadores, as principais obras e os principais legados que a filosofia antiga deixou para a gente. É importante destacar que, nesse curso, o nosso objetivo aqui é apenas dar um conhecimento introdutório ao aluno. Eu sempre recomendo ao aluno pesquisar por conta própria em outras fontes, além de assistir o vídeo, a buscar outras fontes de conhecimento, buscar outros recursos, porque, assim, ele nunca vai ficar apenas dependente de uma fonte de conhecimento e sempre vai poder aprofundar de uma forma que ele achar mais correta. Bem, nesse vídeo introdutório, eu gostaria de dar uma pequena pincelada no que a gente vai estudar ao longo dessas dez aulas desse curso. Primeiramente, a gente vai estudar um pouco sobre a filosofia na Grécia Antiga, que vai ser a característica da aula 2. A gente vai ver como a filosofia nasce na Grécia Antiga. Nesse primeiro momento, começamos a se chamar de filosofia de filosofia antiga. Podemos estabelecer também que a filosofia antiga começa por volta do século a 6 a.C. e vai até o início dela cristã, ou seja, a filosofia antiga durou mais de seis séculos e ela foi dividida em três partes. A gente sabe que a filosofia foi dividida entre os pré-socráticos, foram os primeiros filósofos, depois ela foi dividida entre os socráticos, os sócrates, inclusive, como seu representante número um, e logo após também, ela foi dividida entre os pós-socráticos, foram os filósofos remanescentes depois de Sócrates. Todos eles a contribuíram de uma forma ou de outra para o crescimento da filosofia. Bem, é importante destacar também que a filosofia costuma se atribuir o nascimento dela a Pitágoras de Sábios. Foi um filósofo grego que viveu no século 6 a.C. criando com a criação do termo filosofia, que significa, como a gente bem sabe, é amor pelo conhecimento, amor, amizade pelo conhecimento. Sofia é conhecimento, filo é amor, amizade. Para os gregos, a filosofia tinha um significado muito profundo e era uma constante busca pela sabedoria. Era o amor por essa tal sabedoria que movia os antigos. Era um relacionamento de busca de que seria o mais profundo para o ser humano. E para eles era a amizade, o amor pelo conhecimento. O saber para eles era algo mágico, era um dom, se assim podemos dizer, um privilégio que apenas os deuses possuíam e cabia aos humanos sentar e encontrá-la, entendê-la e assim compartilhá-la, mesmo que fosse necessário entender que por mais que se procurasse a sabedoria, já ninguém jamais a terá realmente, terá apenas um deslumbre, apenas um pequeno monstruário dela. Ela é uma busca constante, quanto mais se preocupa, mais se tende a procurar. É um tipo de busca que quanto mais você procura, mais é a tendência de você continuar a busca, porque é como se fosse uma busca sem fim. É algo que você nunca terá totalmente. O conhecimento é algo tão abstrato, tão grandioso. Você pode ser, no máximo, um guardião temporário dele, segundo esses filósofos. A princípio, a filosofia tinha um conceito religioso, pois sempre se falava em filosofia se citava os deuses e os seres míticos. Porém, mesmo com a mudança de raciocínio, muito tempo depois, o significado geral continuou sendo o mesmo, pois, independente da área que ela seja empregada, seu conceito é único, que é a busca pelo conhecimento, pela sabedoria. O primeiro filósofo grego foi Tales de Mileto, que se viu como uma enorme necessidade de entender o mundo. Não apenas como os todos diziam entender, mas uma força mais profunda, com argumentos concretos e reais. Para Tales de Mileto, a busca do conhecimento era como se fosse uma busca mais do que religiosa. Era uma busca concreta de objetivos reais para encontrar o significado no mundo, o significado da vida, através da filosofia. Quando a filosofia antiga diz que o seu objetivo é compreender toda a racionalidade humana, o que ela realmente está tentando nos explicar é que o seu objetivo de estudo não aceita simples explicações místicas, sem origem clara ou fundamentada. Ela necessita de uma investigação mais profunda acerca dos fundamentos de um argumento ou de uma verdade. Ela necessita de razão, necessita de juízo, raciocínio e objetividade para alguma explicação poder fazer sentido. Ela não mais se contenta apenas com uma explicação mítica ou infundada. Quando citamos a história da filosofia grega, ouvimos muito falar em certas escolas. E a escola jônica é um nome muito citado também. Foi um dos períodos da filosofia da antiguidade, foi o período em que a escola jônica foi feito muito sucesso. Isso acontece porque nela a filosofia teve início, na Jônia, uma colônia grega na Ásia. Os grandes filósofos que fazem parte dessa escola tinham como base a busca origem das coisas. Um exemplo disso é o já citado do Sárez de Mileto, que ele fazia parte dessa escola, que buscava a existência de um princípio de tudo. Além também de Anaximando, outro importante nome dessa escola jônica, que a mente pode atribuir à origem os primórdios da filosofia. Muito bem. Pulando para uma outra importante escola, a de Alexandria, tem os nomes que se tornaram famosos e conhecidos em várias ciências, como, por exemplo, outros filósofos que marcaram profundamente a história do pensamento humano e eram de outras escolas. Pitágoras, por exemplo, que além de influenciar na filosofia, contribui muito nas escolas na matemática, com seus teoremas que levaram seu nome, e que conhecemos na escola como a teoria de Pitágoras, por exemplo. Ou seja, na matemática, na geometria, esses filósofos tiveram um grande impacto na área de conhecimento humano, e eles na escola de Alexandria. Outro nome muito importante também da escola de Alexandria foi Demócrito, que alegrava que todas as coisas do universo eram compostas por átomos. Isso já há mais de dois mil anos é dando o princípio da física quântica, a física que a gente conhece atualmente. Outro filósofo também muito importante dessa escola foi Heráclito, que acreditava em uma lei do universo caracterizada por uma mudança constante. A Heráclito, violente filósofa, foi um poeta, deixou muitos escritos e romances que inspiram muitas pessoas até o dia de hoje. E, por fim, a escola itálica, que fez parte do período pré-sofista, que teve nomes de destaque como Firolau de Contena e Akita de Karenu. A filosofia antiga terminou com o fim do período helenístico, que teve com os nomes de destaque de Zenão de Cílio, Panécio de Rones, Sêneca e Marque Aurelio. Ou seja, a gente viu que as escolas da filosofia antiga têm vários períodos. Passou pelo período jônico, passou pelo período helenístico, passou pelas escolas de Alexandria e cada época, cada pensador deixou sua contribuição. Cada época deixou uma marca específica de destaque para a filosofia. É importante notar que cada uma teve uma visão específica. Se no começo, na escola jônica, os filósofos acreditavam numa visão mais mística da explicação do cosmos, da origem das coisas, com os deuses, isso foi se mudando com o Tarejo de Mileto, que começou a buscar um princípio racional para as coisas. Se antigamente eles tinham uma visão mística, essa visão agora foi se tornando cada vez mais racional. Eles não queriam mais uma explicação supersticiosa, eles queriam começos, meios e fins. Eles queriam um princípio racional para todas as coisas. E, obviamente, com o surgimento de Sócrates, no período já futuro, nos Socráticos, com o desenvolvimento da argumentação de Sócrates e de Platão, conseguimos perceber que o conhecimento ficou algo muito mais profundo, ficou algo muito mais concreto e muito mais fácil de você ver as origens e os meios de cada tipo de argumento. E, por fim, com Aristóteles, que foi uma revolução total no pensamento antigo, com seus escritos, Aristóteles influenciou mais de 10 áreas do saber, tanto matemática, como filosofia, como astronomia, como biologia. Aristóteles também sabe que ele participou de todos esses períodos. Bem, amigos, essa foi a nossa primeira vídeo-aula de introdução do nosso curso de introdução ao pensamento antigo. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook e em outras redes sociais. No momento desse curso, você vai ver todos esses filósofos que a gente discutiu, vocês irão estudar. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.